Olá! Nesse vídeo, vamos mostrar como inserir as armaduras em vigas retangulares que possuem dente Gerber, usando componentes. Para melhor visualizar o elemento que desejamos armar, existem diversas formas para limpar a vista ou isolá-lo, como por exemplo o ajuste da representação e de filtros, criação de vistas padrões para a peça, entre outros. Selecionando o painel localizado no eixo 2, e clicando com o botão direito do mouse sobre ele, vamos ocultá-lo. Com a viga Mostra, vamos selecioná-la, e com o botão direito do mouse, para facilitar a visualização, podemos tanto escolher a opção Mostrar só selecionado, quanto criar vistas padrão da peça. Vamos optar por essa opção. No canto superior direito, em Janela, podemos visualizar as 4 vistas padrão criadas para a peça. A vista lateral, de frente, em perspectiva, e superior. Vamos utilizar a vista frontal. Podemos notar, que há um recorte visível nessa vista, o qual podemos ocultar. No menu lateral, podemos abrir o painel de aplicações e componentes, onde encontramos diversas macros e componentes que auxiliam na inserção de armaduras. Na parte superior, para facilitar a localização do componente desejado, podemos filtrar pelo seu nome ou pelo seu número. Por exemplo, o componente 54, específico para inserção de armadura em vigas retangulares. Para a viga Gerber em questão, esse componente não é o mais usual, mas apenas para efeito de aprendizagem, vamos inserir a armadura utilizando. Por meio de apenas dois cliques, um para ativar o componente, e outro para selecionar o elemento, armamos a viga facilmente. Podemos notar, que o componente teve um comportamento inteligente, pois inseriu a armadura até onde o elemento termina e o dente Gerber se inicia, respeitando inclusive o cobrimento. Para ajustar as propriedades da armadura inserida, basta clicarmos duas vezes sobre ela, ou sobre o cone verde que simboliza o componente, para abrirmos sua janela de propriedades. Na janela de diálogo do componente, podemos ajustar diversas informações que são organizadas por abas. Em barras longitudinais, podemos definir a bitola da barra, sua categoria, o deslocamento em X e Y, e sua orientação com base nos deslocamentos X e Y. Além disso, também podemos verificar o tipo de comprimento. Como dito anteriormente, o componente insere a armadura respeitando o recorte criado para a inserção do dente Gerber. Mas essa consideração pode ser alterada. Na aba Atributos, É possível ajustar o prefixo, número inicial, entre outras informações. Em Estribos da haste, ajustamos o espaçamento dos estribos. É possível configurar o espaçamento inicial, e o espaçamento para cinco vãos, onde podemos alternar o espaçamento se necessário. Na imagem abaixo, ajustamos o cobrimento, e o arranjo dos estribos. Os componentes de armadura, fazem a inserção de armaduras utilizando um dos métodos disponíveis no tecla, o conjunto ou grupo de barras. Isso depende da forma como foram criados, e do resultado que desejamos alcançar. Para acessar as propriedades do grupo de armaduras fora da caixa de diálogo do componente, na barra de seleção, vamos alternar de Selecionar componentes. Para selecionar objetos em componentes, com esse modo de seleção ativo, é como se o componente fosse explodido, sem de fato realizar esta ação, nos possibilitando selecionar cada barra do grupo de armaduras criado pelo componente, de forma individual. Clicando-se duas vezes sobre a barra longitudinal, abrimos o seu painel de propriedades, que nos mostra que se trata de uma barra de armadura. Enquanto para os estribos, podemos identificar que se trata de um grupo de armaduras. Dessa forma, o componente nos auxilia de forma rápida a inserir armaduras, utilizando os métodos apresentados anteriormente. Podemos voltar para a seleção de componentes. Para finalizar a inserção de armaduras desta peça, vamos utilizar um outro componente. No painel de Aplicações e componentes, localizar o componente Armadura de extremidade para a viga, número 79. Após ativarmos o componente, basta clicarmos sobre a viga, e, em seguida, definir o posicionamento. Repetir o mesmo passo para adicionar a armadura ao lado esquerdo da viga, seguindo as orientações da barra de status do tecla. Lembrando que, para ajustar as propriedades do arranjo de armaduras, basta clicarmos duas vezes sobre ela para acessar a janela de propriedades do componente. Dessa forma, finalizamos a inserção de armaduras utilizando componentes nesta viga. No próximo vídeo, vamos mostrar como armar a viga utilizando os métodos conjunto de barras e grupo de barras. Portanto, podemos excluir as armaduras inseridas por meio de componentes. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo! E aí A CIDADE NO BRASIL